Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá e se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu não quero się Consigo Vou responder só oi Eu vou responder só oi E aí Eu vou responder só